O que é que tem a ver quiroplaxia com asma? Tem muito a ver. Por quê? Como eu sempre explico, o sistema nervoso passa aqui na coluna. Então, todos os órgãos do nosso corpo têm uma terminação nervosa na coluna. Uma vez o sistema nervoso bloqueado, a depender da região, vai afetar justamente o órgão referente àquela região. Então, no caso das vias aéreas, porque asma é uma inflamação nas vias aéreas, que dificulta a respiração. É um problema muito grave, que atinge a cada ano 2 milhões de pessoas. São 2 milhões de casos a cada ano. É um problema muito sério, que pode levar até a óbito. Então, como ajudar? A quiroplaxia será um auxiliar coadjuvante em outros tratamentos. Só que muito importante, porque uma vez desbloqueando o sistema nervoso, aqui na região torácica, vai facilitar e potencializar o tratamento que você está fazendo. Beleza? E como fazer isso? Você vai fazer ajustes aqui na região da torácica superior para inferior, e da inferior para superior. Beleza? Fazendo ajuste em press. usando aqui o pisiforme, ok? Pede para o paciente expirar, ok? Na expiração, quando ele solta o ar, você faz o ajuste. Inspira. Ok. Novamente. Inspira. De novo. Inspira. Beleza? Agora, da região inferior para superior. Inspira. Solta o ar. Isso. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Isso terá um resultado magnífico para quem tem problema das vias aéreas. Ou que seja, problema de asmo. Beleza? Está aí a dica para você. Eu sou o Baruque Mago, crioplaxista. Lembre de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário e salvar esse vídeo. Beleza? Então, até a próxima.